Estamos presentes aí mais uma vez para seguirmos a nossa saga rumo a raríssima cena de morte do jogador no PES de Playstation 2. No último episódio iniciamos uma liga e conseguimos umas cenas bem cabulosas. O Messi foi carregado duas vezes de maca, teve uma lesão, ficou parado fora do gramado e hoje infelizmente a gente não tem ele mais disponível. Ficou quase dois meses fora dos campos e a gente vai seguir então a liga onde já iniciaremos hoje a semana com dois jogos, cara. Um da liga e um da copa é o primeiro desses todos e os caras já estão literalmente no talo de cansaço. O acúmulo de fadiga está no máximo e a gente vai conseguir essa cena. É o momento onde estamos mais próximos com certeza desde o primeiro vídeo há mais de um ano atrás. Se você não sabe muito bem sobre essa cena, preste muita atenção e confira os outros episódios. Resumindo, é uma raríssima cena que acontece no PES 2005 e também no PES 2006, onde o jogador literalmente desaba em campo. Não se sabe ao certo se é um acúmulo de cansaço extremo e ele apenas apaga ali e desmaia, ou se realmente é uma cena de morte como tem relatos aí pelo YouTube afora. Chega de enrolação, detona no like, se inscreve e apoia essa saga, mano, que a gente vai conseguir. Eu não vou descansar enquanto a gente não conseguir. E hoje vai ser o dia, bora pra cima! Vamos que vamos então, hein, meu irmão. Olha só, nível 5 estrelas a gente tá dando sequência à nossa saga. A gente tá na liga e bora continuar. No calendário conferindo, mano, no último episódio jogamos as 7 primeiras partidas e agora estamos na semana que eu disse, onde tem dois jogos, um da liga espanhola e outro da copa. Caso não dê bom nessa, olha só, temos mais um jogo depois da liga e na outra semana mais duas partidas e por aí vai, cara. A gente conseguiu arrumar um macete pra ter o calendário literalmente lotado os dias todos. E se jogar uma Master League não tem como, já que vai ter o período de transferência onde não há jogos e os jogadores iriam recuperar seu cansaço. Vamos encarar agora o time do Alavés e olha só, dando uma checada, alguns jogadores ainda deram uma descansada do último jogo, mas agora são dois na sequência. E temos lá o Ronaldinho quase que no máximo e o Eto'o um pouco quase ali, porém os dois estão seta pra baixo. E olha o Messi como eu disse, cara, infelizmente ele tá fora por uma lesão de cinco semanas agora, mas eram sete quando ele se lesionou. Ele não vai voltar a tempo. E a partida terminou, mano, a gente sempre fica ligado nessa cutscene final e na do intervalo. Normalmente os jogadores que estão mais cansados, eles saem mancando e tal. E no último episódio teve um inscrito que viu um jogador adversário fazer esse movimento após o fim de uma partida. e eu não tinha visto na gravação e nem na edição aí do vídeo. Olha que sacanagem, mano. Essa primeira fase aí da Copa Espanhola a gente não tá nela, já que o Barcelona é um time maior e só coloca os times menores. De repente era mais jogo a gente ter iniciado a liga com um time bem pequeno que jogaria essa primeira rodada. Aí o time ficou de fora, mas não tem muito problema, já que é na mesma semana. Então na próxima, na segunda rodada, com certeza o Barcelona vai tá. Lado positivo, ó, que não atrapalhou em nada, cara. Como eu disse, era na mesma semana, os caras não iriam cansar e muito pelo contrário. Agora temos o Punhol, seta extrema pra baixo, muito cansado. E temos também o Eto'o, cara. Olha o Eto'o, a chance dele fazer essa cena agora é simplesmente muito grande, cara. Bola saiu ali, vai acabar. Opa, olha o chave, mano. Já tem mais um jogador sentindo e é uma lesão amarela, o que é muito bom, cara. Que lesão amarela você consegue jogar com o cara a si mesmo e vai deixar ele ainda mais insenuado em campo. A gente não sabe ao certo se os jogadores que desmaiam eles chegam a ficar seta amarela antes ou se de repente eles já desmaiam do nada. Acabou a partida ali, a gente não tá tentando fazer gol, a gente só corre com os caras. Aparentemente do Barcelona ali, ó, o Deco tá, mano, o Deco tá puxando a perna direita. Outro bom sinal aí pra gente. Eto'o novamente seta pra baixo a segunda vez e olha o Messi, cara. O Messi voltou ao time, cara. Ele deixou de ser lesão vermelha agora há três semanas pra se recuperar com a amarela. Tá aí, mano, tá aí, ó. Tá aí o Messi novamente, cara. Cara, ele tá sendo... Mano, olha só, ele voltou, mano. Ele tá com um também, habilidades relacionadas a lesão e cansaço e tá sendo carregado de maca. Cara, ele já saiu do jogo, deu lesão vermelha, malandro. Estamos aí com o bruxo, o Ronaldinho tá dominando a bola. O cara dá um contato de leve nele, ó. Ele já cai e já não tá aguentando, véi. Tá literalmente exausto o bruxo. Acabou a partida, mais uma que a gente leva pra conta, cansando pra caramba os nossos jogadores. Mas tá dando foco ali pro time do Sevilla. Agora mostrou o Ronaldinho, tá andando. Já não corre, cara. Tentou ali dar um pique no finalzinho. Tá aí também saindo o punhol, o zagueirão. E olha o Oleguer, que já tinha cansado muito no último vídeo. Terminou mais uma partida. Tem um jogador lá no meio campo, é o Rafa Marques. Ele já botou a mão no joelho, estenuado. O punhol também botou a mão na cintura. Sinais evidentes de cansaço. Agora o bruxo não, cara. Ele segue até correndo ali no finalzinho. Se liga nesse doido, mano. Olha como ele já caiu também. Não são só os dois jogadores que a gente mexeu ali. Todos os outros já estão no talo. Acabou o jogo. Olha lá o Eto, mano. Botou a mão no joelho também no final da partida. E o Ronaldinho tá com a mão na cintura dessa vez. Os dois mais cansados aí do time. Encontrei mais uma. Ronaldinho Gaúcho tá correndo, correndo. Aí, véi. Ó, ele vai pegar a bola e ele do nada, mano. Ele do nada caiu, ó. Se liga. Não foi tocado. Ele não foi, mano. Ele literalmente pulou pro chão afora. Tem jogador saindo lesionado, aliás, ficando seta amarela, que é o Gil Lee. Ou Gil Lee, sei lá o que, mano. Olha só. Acabou mais um jogo de olho nos caras, cara. Olha o Ronaldinho. Tá saindo andando. Já não corre mais. Temos agora o Real Madrid. Depois mais três partidas pra chegar na Copa. Onde, cara, a gente vai estrear e vai ter dois jogos na mesma semana. E a nossa chance de lesão pode ser agora no El Clássico, cara. E vamos colocar o Valdez de titular lá na linha. Já que ele tá seta pra baixo. E ao lado do Xavi, do Messi. Ó o Messi voltando, hein. Ao lado do Ronaldinho, do Eto'o. Eles são aí os caras que têm mais fadiga. Aquela barra marronzinha. Cara, o Ronaldinho caiu ali. Olha só o bruxo, mano. Olha só o bruxo ficando cruz amarela aí de lesão. Vamos ver. Ah, o replay não dá pra saber, mano. Já teve a cena. Mas pode reparar, mano. Ó, que ele se levantou já sentindo essa perna esquerda. De olho na canhota do bruxo. Vamos mais alguém. Toma também. Vai que é de graça. Aí mais uma dividida. Aí vai acabar o jogo. Fim de papo, mano. Acabou. É o clássico. O Ronaldinho se lesionou ali. Feio. Amarelo, né. Ainda vai resistir mais um pouco. Olha só. Vamos mais um jogo. E todo mundo ali do ataque. Só o Eto'o que não tá cruz amarela de lesão. E o restante todo mundo seta pra baixo. Tô tentando cortar o vídeo o máximo possível, cara. Mas essas caídas aí do Ronaldinho já aconteceram umas quatro só nessa partida. Inclusive com o carrinho, mano. Mas ele segue só amarelo. Vamos tentar um contato direto. Opa! Caiu pra trás o bruxo e acabou o jogo. Fim de papo, mano. Jogadores saindo de campo. Aí o Ronaldinho também. Tudo tranquilo. O Eto'o ali daquele canto. Se liga o que a gente arranjou. São três semanas direto com dois jogos. A gente tá chegando. Tem o Lacorunha agora e depois tem o Mallorca. O Málaga, aliás. Cara, mano. Olha que incrível, véi. Olha que incrível. O Ronaldinho pela primeira vez tá uma seta diferente, véi. Ele tá uma seta, um branco meio acinzentado. Dá uma ligada aqui no VanBronkhorst. Ele tá branco. Agora o Ronaldinho não, mano. Ele se recuperou do amarelo. Talvez pode ser por isso. Já começou, cara. Só de encostar nos caras ele já tá caindo. Vamos fazer a partida inteira essa cena. Na gente trombar com os caras e tentar lesionar aí o Ronaldinho. Se liga no Eto'o, cara. Se liga no Eto'o. Ele levou a mão ao joelho ali. Apareceu rapidinho a cutscene. O Ronaldinho tá saindo. Véi, a gente tá próximo demais. A gente vai chegar nessa bagaça. Pode ter certeza. Acabou mais uma partida. Eu tô curioso pra saber se essa seta diferente do Ronaldinho Gaúcho pra baixo vai dar uma mudada. Se vai ficar do mesmo jeito. Cara, agora é o Messi. Realmente a seta quando o jogador tá voltando de lesão. Tirando aquela cruz amarela. O Messi também tá da mesma forma. Essa série tá incrível, mano. A gente vai achar. Não adianta não, cara. Vamos sempre pra dentro. E olha só o que temos agora. O Málaga depois três semanas, cara. Com jogo de liga e jogo de copa. Pela primeira vez. Já que essas copas aqui de cima a gente já tava classificado. A gente não jogou. Moleque, é no próximo episódio. Vai acontecer essa cena de novo aí. Vai ser sinistra. Deixa o like se curtiu. Fique ligado. Até a próxima. E comentem se vocês acham que realmente é uma cena de morte. Ou uma cena de lesão. Ou então um cansaço acumulado realmente ao extremo. Que leva o jogador a fazer isso. E como essa cena é rara. Se você conseguir, grava aí. Me manda o vídeo que eu posto no próximo episódio. Tamo junto. E até lá.